O Nordeste Mineiro é outra região mineira afetada pela onda de calor, né? O alerta de altas temperaturas e baixa umidade do ar foi emitido pela Defesa Civil. Fã Antônio Peça e Vitor Cui foram até a região central de Teoflotone pra saber como é que está a onda de calor na cidade. Ih, Fã Antônio, deve estar lá na praça, né? Onde é que você está, meu filho? Nicomedes, nós estamos na Praça Tiradentes do Coração de Teoflotone e o sol aqui. Nicomedes, um sol pra cada pessoa, viu? Nicomedes, quando você chegar aqui e parar lá no posto da Polícia Rodoviária Federal, onde o pessoal sempre te fiscaliza, não deixa de pegar o seu sol, não, viu? Eu até pensei em pular ali dentro a fonte luminosa, mas o pessoal não gosta, não, tá? Mas que calor e a onda de calor vai até o próximo dia 16. E aja... Deixa eu pegar uma sombrinha aqui, Nicomedes. Até encostar aqui perto desse climatizador. Ih, não, aqui está quente. Ele está frio lá dentro. Nicomedes, enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproveitar essa onda de calor e tomar um sorvete, mas presta bem atenção. Enquanto isso, quem não tem a oportunidade de estar à sombra ou de tomar um sorvete, presta atenção nas recomendações da Coordenadora Municipal de Defesa Civil para enfrentar esse calorão até dia 16, Nicomedes. Fomos informados que as temperaturas poderão chegar aos 40 graus. Sendo assim, informamos a população de Teoflotone para que tomem cuidados quanto à sua hidratação, bebam bastante água, cuidem dos animais, usem bastante protetor solar e se protejam do sol. Defesa Civil, somos todos nós. E nada de pular na fonte, porque não pode, hein, Fontoni? Vai se refrescar no chuveiro, né?